Tá, programinha simples e rápido porque eu tô pra assistir Amores Canibais da Netflix. É um filme que tem o Keanu Reeves e o Jason Momoa, então eu vou dar uma olhada. Tomara se você já é legal, se você já assistiu, comenta aí embaixo pra eu criar expectativa. A essa altura do campeonato, tu já deve ter ouvido falar no Donny Cates. Ele é o escritor do momento, é o cara que, além de ser um bom escritor, ele também é um ser humano muito legal. Pode ver que ele bate foto sensualizando, ele bate foto com a manopla do infinito. Ele é um cara queridão, ele brinca na internet com a galera. E eu já comentei alguns quadrinhos dele aqui no canal. Um deles é o Venom, que eu coloquei nos meus... Nossa, eu tô com um cacoete do óculos sem óculos. Eu já comentei o Venom, que ficou entre os meus maiores do ano. O God Country, que é ótimo da Image. E o motoqueiro fantasma cósmico, que também é divertidíssimo. Só que eu tava muito na expectativa pra ler o doutor estranho dele, porque foi o momento onde a Marvel colocou ele como exclusivo da editora. Sabe, quando ele assinou lá o contrato. E eu achei um quadrinho estranho pra ser do Donny Cates, porque não parece dirigido pelo Michael Bay, não tem aquelas coisas palhafatosas, momentos épicos. Pelo menos não no começo. Mas aí, conforme eu fui lendo, eu me dei conta que... Como esse cara, ele é versátil. Sabe, porque o doutor estranho dele é mais um quadrinho de humor. Sabe, acontece algo muito estranho no universo Marvel. Uma situação bem inusitada. E a gente vai ver um plano pra tudo voltar ao normal. Tá, talvez você não tenha percebido até agora. Mas eu tô tentando te enrolar durante esse vídeo, porque eu não posso falar muito sobre a trama. Porque senão eu estrago e aí o Gibi não tem a mínima graça. Então eu vou tentar me controlar. Aqui na história, o Loki acabou trocando de lugar com o doutor estranho. Tu como leitor não sabe nada do que tá acontecendo. Tu só sabe que o doutor estranho tá em outro lugar. Que eu também não vou falar pra não estragar a piada. E o Loki, ele tá ali com o manto do doutor estranho. E tu não tem a mesma noção dos objetivos dele, sabe. E tu fica te perguntando como isso aconteceu. Por que existe um cachorro falante na história. É aquele tipo de história que conforme tu vai lendo, tu vai montando o quebra-cabeça, entendendo tudo o que aconteceu. Eu adorei esse Gibi por dois motivos. Primeiro porque o Cates, ele sabe criar expectativa no leitor e brincar com isso. Ele sabe fazer piadas onde encontrariam aquilo que tu tá esperando, sabe. Do mundo mágico. Ou também, ele sabe o momento de revelar as informações da história pra ficar mais divertido. E o segundo motivo é que ele usa aqui três personagens que eu gosto muito. O primeiro deles eu não posso falar quem é. Porque é um personagem que ele meio que muda. Ele faz um retcon no universo Marvel com um determinado personagem. Ao mesmo tempo, a gente tem o Loki, que é sempre muito bom ter ele na história. Porque ele é um personagem que tu não tem muita noção qual é o objetivo dele, o que ele quer. Será que ele tá finalmente se redimindo. E eu acho que é aqui que entra o Gabriel Alta como desenhista. Assim, o cara, ele coloca expressões no Loki, por exemplo, olha só. É muito enigmático. Tu não sabe se ele tá fingindo, se na verdade é um sorriso meio fake pra conseguir alguma coisa. Às vezes ele faz aquela cara de coitado. Então ele manda muito bem nas expressões faciais do Loki pra justamente criar essa dúvida no leitor durante toda a história. E por último a gente tem o Doutor Estranho, que é o protagonista, obviamente. E é legal que o Donny Cates resgata aqui os primórdios do Doutor Estranho. Porque, como tu sabe, ele era um médico arrogante que de repente recebeu a luz do conhecimento depois de sofrer um acidente. E virou um cara iluminado, um sábio que consegue projetar as coisas muito lá na frente. E aqui na história ele não é representado assim. Na verdade, por toda a situação, tudo que representou na vida dele essa mudança, o Stephen, ele é muito mais arrogante. E na verdade, tu como leitor, quando tu termina de ler a história, tu olha assim, nossa, que personagem meio desagradável assim no fim. Então, sinceramente, eu não tenho um ponto negativo pra falar desse GB, sabe? O Donny Cates, ele criou uma situação incomum no universo Marvel, divertida. Ele pegou os personagens certos, soube usar eles dentro da história pra criar conflitos, situações legais. Não é um novo clássico, a história não é uma história ultra mega pretenciosa e nem nada assim. É um GB divertido, vai curtir a história toda, tentando entender como tudo aconteceu e não leva isso aqui muito a sério. É isso, comenta aí embaixo se tu já leu esse GB do Doutor Estranho, do Marvel Legado. E eu vou indo lá porque tem mais de vistas para serem lidos e tem um filme que provavelmente vai me decepcionar ali na TV. Tá bom? Tchau, tchau.